Bom dia, acordei e fui ler meus comentários, uma pessoa dizendo que minhas plantas estão desidratadas, imagine, desidratada, desidratada está a cara dela, isso sim, e o espírito também, não gosta, não assista, querida. Então agora eu estou testando ele aqui, ele fechadinho com o sol, fica bem quentinho aqui. É, assustou, é, assustou, estão tudo bem tomado, estão bonitos esses cachorros. Tá, uma delícia aqui. Olha a remo prada, a remo prada, a... Ai, como é que é o nome dela mesmo? A hipodâmia, a raiz ali, ó, viu? Começou, ela começou a acordar, se mexeu, vamos ver se... Uhum, é, a principal é essa raiz ali, tá vendo? Então já respondeu, agora vai. Celulagem flácida. É, sempre tem... Quantos ferquídeos sem floridos agora aqui? Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze. Sempre tem, é, catorze, quinze. É média de dez a quinze ferquídeos floridos sem tom. Pela quantidade que eu tenho aqui. Imagino se tivessem hidratadas então, né? Ali atrás, agora é que eu tô curioso pra ver as... As bonitinhas ali, as durigans. Que esse ano com certeza vão bombar. Bonito, né? Meu bonfilo ambrosia. Esse aqui que tem que ser... Todo o jeito falado, né? Esse aqui que tem que ver flor. Tá desenvolvendo super bem. É o Doutor Glossonic que tá com... Mast. Nogo teremos... Aqui, ó, suede. A... Aquelas relógio, né? Sempre vem o nome, vem a estocata na cabeça, mas não é a estocata. É... A etiqueta tá aqui. É... Laurenciana. Eu tô com uma esperança que agora que eu baixei, vem essa flor. Ó. Que ela tá desenvolvendo mais, que ele tava secando o botão. Onde que tem o botão seco. Ó, ele tava secando o botão antes. Tá vendo aqui, ó? Ele chegava nesse ponto e parava. Agora ele tá desenvolvendo mais. Então esse aqui ainda pode ser que... Ele tá desenvolvendo, mas pode ser que não dê muito certo. Mas esse daqui, ó. Olha o tamanhão que ele já tá. Ele não tava chegando nesse ponto. Então agora eu tenho que aguardar pra ver. Essa planta é das últimas que veio pra cá. Agora tá dando... Eu vou ter que dar uma... Não, ela tá... Tá bem. Acho que eu vou pegar uma escovinha, vou dar uma limpada nela. Falei isso hoje. E aqui... Agora tem... Como eu fechei essa... Essa passagem, eu tenho umas plantas ali que... Não tô tendo acesso. Eu tenho acesso com a mão, né? Mas não com o vídeo. Com a câmera. Mas eu vou... Resolvendo aos poucos. Eu tô... Assim, feliz que tá quentinho aqui, gente. Tá uma delícia aqui. Então é isso. Agora eu vou... Dar uma olhada ali mexendo esses vasos aqui que eu não vejo sempre. Vou pegar uma a um. Vou dar uma olhada pra ver se tá tudo bem. Abraço pra vocês. Deixa o like. Tamo aí.